E foi preso em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, um pastor da Igreja Pentecostal Amigos de Cristo. Ele estava sendo investigado há três meses e é acusado de vários crimes. O pastor chegou à delegacia de cabeça baixa. Algemado e acompanhado por policiais, ele não quis falar com a imprensa. Na ficha, há oito acusações criminais, entre elas um homicídio. Ele também é suspeito de participar de roubos de carros. Esse homem comprou um veículo com o acusado. Agora tem medo de perder o patrimônio e denuncia. Quando eu comprei o carro com ele, meu carro não tem kit gás e ele me ofereceu um kit gás de 500 reais roubado. Antônio Luiz Pontes foi levado da delegacia de roubos e furtos de automóveis direto para Polinter. Como já tem quatro mandados de prisão, é lá que ele vai ficar até que a justiça marque o julgamento. Nós vamos averiguar se realmente ele pegava esse dinheiro e investia na igreja. Se ele pegava o dinheiro e comprava veículos salvados, isso é uma outra etapa da investigação que a gente vai fazer.